Então galera, hoje, domingo 13 de novembro, depois da alegria, né, da felicidade que chegou o meu social security, o CPF americano, eu mandei um vídeo logo cedo, às 11 horas da manhã de hoje, na última reforma da academia. A gente começou, tem um ano que a gente tem trabalhado e agora eu vou mostrar como é que ficou, já terminou tudo, né, aí a Mineco, minha esposa, como a gente mora aqui perto, né, vem de bicicleta, e aqui é a placa, né, da academia, a gente vai colocar umas luminárias aí que vai ficar bem legal, né, vamos ver como é que ficou lá dentro? Acho que ficou bem legal. Os adesivos aqui, eles somem, né, porque as luzes estão acesas e quando apagar as luzes parece melhor. Aqui ó, então ali tá a Kemi, falando tchauzinho a Kemi, pra cá, isso, né, o escritório, eu fiz o vídeo logo cedo, hoje, então, bem legal. Trabalhamos muito hoje, trabalhamos o dia todinho, né, very work today, Sunday, 13 dias, aí em um ano nós já temos o nosso primeiro troféu da IBDDF, isso é um orgulho pra todos nós, e aqui, coleção dos meus filhos aí, ganharam todos os campeonatos da América. E agora o nosso tatame aí, ó, olha que maravilha ali, prom ainda terminando, acho que ficou bem legal, lembra como tava? E aqui agora a lojinha, né, que a Kazoko Fightwear é o nome da lojinha, vai entrar o nome da família, porque Kazoko, japonês, significa família. Aqui o Shashgard, ó, bem legal, Shashgard da Lotus, Clube Cunha Jiu-Jitsu, aqui o short, ó, muito legal, Lotus Clube Cunha Jiu-Jitsu, e aqui o nosso Clube Texas, né, o TX, ó, que simboliza o Texas. Aqui a lojinha, bem legal, né, ainda tem coisa pra chegar, os agasalhos, tem umas bermudas, uns bonés, né, aqui os kimonos, azul, da Lotus, né, personalizado, bem legal, né, pra quem tem preferência aí de branco, preto, azul, né, aqui, e vai ficar os kimonos todos aí, vários, né, Shashgard, né, então tá bem diferente agora, né, foi um domingo todinho de trabalho, olha, olha agora, lembra que tinha uma parede ali, você lembra que o Muay Thai ficava nessa parte aqui, né, e agora, olha que maravilha aí, o Kron trabalhando até agora também, né, colocando uns... Olha ali a área de Muay Thai, que ficou uma maravilha, agora o Muay Thai tem a sala dele, tem o espaço dele, esse é o Matt, né, meu filho americano, que vive com a gente aqui, ajuda muito a gente, né, graças a Deus, né, aqui o tatame, né, muito bacana, eu nem acredito, nem acredito, um sonho, né, tudo chegando na hora certa, chegou meu social seguro, chegou minha autorização de emprego, ó, aqui a... o espaço do Muay Thai, só dele, aí o brinquedo do Kron, que é a musculação, o Lacheme, né, então agora eu tenho que estar também pra eles aqui, pra galera do Muay Thai ficar treinando, né, também, às vezes tem posição de queda, né, bem legal, né, não tem muita coisa ainda pra arrumar pra cá, aí tem a banheira, né, aqui a musculação, ó, enfim, insônia, agora acabou, né, não foi fácil, foi muito trabalho, né, muito mesmo, né, a área do Muay Thai ficou top demais, e aqui a nossa área de jiu-jitsu ficou, ficou enorme agora, né, agora dá pra botar 40, 60 alunos aqui, tranquilamente, ó, muito grande, gente, ficou muito boa, chave do carro tá aí, né, então galera, nossa, que sonho aí, ó, o Kron muito detalhista, né, deixando o tatame aí da academia aqui, a nossa, né, gostou muito suor isso aqui, só Deus sabe, trabalho aqui, e um ano que a gente tem feito pra conseguir montar isso aqui, então é isso galera, muito feliz, agora sim terminamos a reforma da Lotus Club, aqui é melhor pra ir embora, né filho, tá cansada, então é isso galera, terminamos com essa cena aqui, né, esse balcão aqui também, falta terminar, só isso que tá faltando, que é um adesivo que vai entrar aí muito bacana, que a casou com o Fightwear, que é a nossa marca, da família, que manda a família, o Mineco tá feliz, Mineco? Hein? É isso aí galera, até mais.